Meus irmãos, meus amigos, minhas famílias, filhos de Jesus Cristo, hoje estamos aqui mais uma vez em nome do nosso Senhor, em nome de Jesus, nosso Pai. Hoje, minha gente, vamos falar um pouco de tudo, o que passa na nossa terra, o que passa no mundo de hoje, as coisas tristes, minha gente. Hoje, estamos aqui para ensinar os mais pequenos que vieram também de Deus, para ensinar os que nunca foram ensinados, porque só assim que o nosso mundo, minha gente, vai melhorar. Chamo Elton Patrick Freire. Vem da família Freire. E posso dizer que tem uma família boa. Minha gente. Eu vejo jornal. Eu assisto novela. Estou vendo cada as coisas. Estou vendo que o mundo está acabando, minha gente. Por quê, meu Deus? Por quê? O que é que se passa, meu Deus? Gente. Sai de casa um domingo. Vem da nossa igreja. Sobe no nosso altar. Confessa por ele. Chore por ele. Que a dor vai passar. Não ande por aí. Desabafando os teus problemas. A tua dor. Não, minha gente. Não vai no Facebook meter. Os teus problemas. Quem é que vai te ajudar no Facebook? Quem é, minha gente? Confessa uma pessoa só. Confessa a Deus. Ele é o nosso Senhor. Ele sim vai te salvar. Gente. Graças ao Senhor. Que hoje eu estou assim. Não que eu estou realizado ainda. Não que eu tenho tudo o que eu quero. Mas sim. Mudei um pouco. Tretou da maldade. Todas as coisas que eu fazia, minha gente. Eu não faço mais. As vezes eu penso e eu digo. Será que me fizeram mal? Será que eu estou coberto de demônios? Será que eu tenho demônios à minha volta? Por que eu sou assim, minha gente? E, gente. Até que um dia. Cheguei num ponto e eu disse. Era isso. Mas, desde o dia. Que eu confiei no Senhor. Que eu vi que Ele existe. Muita coisa mudou, minha gente. As vezes. Nós fazemos coisas. Só para agradar uma pessoa. As vezes fazemos coisas. Só para mostrar que somos bons. Que podemos fazer. Que somos fortes. Não. Não, minha gente. Há seis meses atrás. Mataram o meu primo. O meu irmão. Meu irmão, praticamente. Mas mataram ele. Por nada, minha gente. Quem fez isso, sim. Está coberto de demônio. Na minha cabeça, gente. A raiva que eu tinha, minha gente. Eu disse. Não, não, não. Isso não vai ficar assim, não. Isso não vai ficar assim. Mas o Senhor me tocou. Meteu a mão nas minhas costas, gente. Colocou a outra mão na minha cabeça. E disse. Meu filho. Para que você vai fazer isso? Para que você vai vingar? Para ter mais morte? Para você sentar na cadeia? E não fizer nada na tua vida? Não cuidar dos teus filhos? Não cuidar da tua mulher? Então, em nome de Deus. Você pode vingar, sim. Com uma arma só. Que é Deus. Esquece. Amém, meus irmãos. Amém, meu Senhor. Jesus. Amém.